obrigado estranho por sua ajuda nós vamos levar você ao garra ele decide quem vai quem fica o garra se move em horror o de ver se o garoto que é cruel com todos seus brinquedos controlando a garra e ele planeja pegar bus e a frente a um chefe agora chamado garra que na verdade é a garra na maquininha de bichinho que o seed está controlando e salvar o bus dela e eu estou super gripado por isso minha voz está assim então beleza vamos nessa estou só o cadarço bom o seed tem quatro moedas a tentativa de pegar o bus a garra não pode relar em você e nem aquela aquela cordinha que vem com ela, aquela cordinha de metal repare quando você acerta a garra com bichinhos ela deixa cair estrelas então esse chefe sim, impossível, impossível você ganhar todas as cinquenta estrelas a primeira vez ele leva o bus para trás então você bate para ele cair de acima aqui na direita para o bus ir para trás por que garoto verde? porque nas próximas vezes a garra vai muito rápido então o bus vai só avançando para a direita quer ver, olha lá pegou já derrubei ele perto também, isso é bom, isso é muito bom oh louco, deu um lag meio doido aqui a garra não pode relar no bus nem a cordia, só reforçando a garra é muito doida agora, abaixa aí ai mamãe, relu não isso é bom também, peguei rápido ok, o Sid gastou mais uma moeda agora eu não lembro se já é a última ou se vai ter mais uma, vamos ver acho que é a última, já foi direto repare que eu até andei um pouco, porque ele já leva o bus muito rápido, acabou? não, agora foi a última moeda, de novo, ele vai bem rápido e bora olha ali ó, quantos meses dele saiu eu já levantei o bichinho e já preparei para bater tem que ser bem cronometrado vamos ver quantos estrelos eu consegui 10? ai que vergonha você não deve lutar contra a vontade do garra todos nós obedecemos o garra oh, o garra se move de novo Sid usa a garra para pegar o bus, o ult tentando manter o bus longe dele pendura-se nas pernas de bus e é levado junto sorrindo, Sid move ambos os brinquedos para a caixa de recompensas legal! dois prêmios duplos um Buzz Lightyear e um cowboy estúpido para meus um Phil Misley Quarters? hahaha, sei lá o que é isso Sid coloca os dois brinquedos profundamente na sua mochila e com o segundo riso malvado, corre para casa para brincar Sid fecha a porta do seu quarto e coloca a Woody na mesa ele usa uma grande lupa para pegar a luz do sol e tenta colocar fogo na cabeça de Woody onde estão seus amigos rebeldes agora? Sid Workbench, a oficina do Sid faça seu caminho através da mesa de Sid mas fique longe do Sid é, entendi a gente tem que sair do cor dele que é uma tristeza, vamos nessa então, pensa numa fase difícil desse jogo, é essa aqui a oficina do Sid não é brinquedo não principalmente por esses fogos de artifício aí olha o aranha meu caralho missão do mal tem que ficar atento com os dardos do teto quase tudo te machuca aqui ai que droga, fiquei marcando aí ah, beleza, não dá mais raiva isso a invencibilidade do Woody quando ele apanha é instantânea, você já leva uma porrada, já leva outra e perde de novo a energia não tem tempo assim que você pensar vou aproveitar que estou invencível e vou fazer tal coisa, não, não tem tempo ele apanhou, já apanha de novo e morre pronto oh, estou com uma energia velho comecei a fase acho que com quatro opa olha aqui, criatura maligna brinquedo mal ai vou sair fora daqui louco, eu ganhei mais qual que é a dica do garoto verde para essa fase? mantenha a calma se você não estiver interessado em pegar as estrelinhas de bônus vai ser um pouquinho menos difícil uma fase mas ainda assim é uma fase tensa olha que legal, morri e gostoso, tá bom, a gente juntou o ouvido foi para isso mesmo é para quando precisasse ah, que mentira, aquele dardo caiu antes para quando precisasse elas estarem à disposição vamos lá então oh, oh 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 ah meu que raiva desses foguinhos eles vêm sabe-se lá de onde e regar a saúde é uma fase comprida demais velho bom, vocês vão ver sei lá vocês vão indo, indo, indo e sofrem, sofrem, mas não acabam o negócio vamos lá então não tenta passar com pressa não porque não adianta, é besteira não sei se você quer fazer um speedrun, né vai ter que treinar muito para isso, essa fase aqui na verdade nem aqui que pega é daqui, tem que pular oh consegui, beleza beleza, beleza primeiro marcador de tela, oh a vida ali embaixo vai pegar ah, olha aquele fogo que é uma abominação vai pegar como garoto verde? é assim, oh oh obviamente caiu dali e morreu, né vocês estão cientes disso lá 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 o que dá mais rápido é aquele foguinho quando faz aquilo que ele fez ele vem para cá beleza, vambora uma energia, que gostoso eu não posso morrer ainda peraí, peraí eu tenho que sacrificar para outra estrela para essa aqui, oh então eu pego ela aí se eu pegar a vida extra ali embaixo de novo nossa, que legal já perdi mais energia eu pego a vida extra meu papai garoto verde, garoto verde, que dureza oh aí eu pego a vida extra de novo e é só alegria é, não é só alegria não para de perder energia ah, agora não, porque lá 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 ok, segue o jogo ai 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 tá bom, vamos lá não, 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 não pegue outro verde, o que você fez? é que lá na frente tem uma estrela que eu tenho que pular então eu não posso pendurar naquela corrente eu lembrei disso agora se eu pendurar naquela corrente eu não pego ela nunca mais só me matando mesmo para voltar aqui pegar essa vida oh, mas tá legal isso né cara eu rodo aqui para subir eu já vou perder energia que gostoso ali ó, que legal olha que gostoso aqui ó nossa, uma energia que bacana que fase divertida sabe aquela hora que você fala não quero mais jogar esse jogo? é agora mas enfim que bom que bom isso eu vou pegar vida extra porque até agora não perdemos vidas né como a gente tá pegando essa vida extra sempre contagem tá sempre nova vocês devem ter reparado isso só que com ruim que a gente não avança né ai beleza bora a estrela que atravessa esse pote, né? Não lembro, mas vai que tem. Marcador de tela. Cadê a estrelinha? Manda uma estrelinha aí, pô. Não tem estrelinha nessa fase, estrelinha de energia. Agora o Cid vai brincar com a gente. Mete o sol na cabeça do Woody. Sai. Aí o Woody fica meio descontrolado. Você consegue controlar só as direções dele, ó. E aquelas estrelinhas? Você vai ter que voltar depois pra pegar. Oh! Oh! Aí ele seca a cabeça no leite dos sucrilhos. apaga o fogo. Beleza. Vamos lá então voltar a pegar as estrelinhas agora. Olha, onde está aquela estrela? Veja bem como vou pegar aquilo ali. Deixa eu ver. Tem que pular por cima. Então é por aqui. Wow! Aí. Beleza, beleza, beleza. Até que não está tão ruim quanto eu achava. A gente está com nove vidas aí, tá bom. Fazer o que? Que iria, lógico. Passar mais rápido essa fase. Mas se não der, não deu. Você pode ter tudo na vida. Oh! Segundo tempo. Lá vem o Seed brincar de novo. Oh! Woody, a gente está pegando fogo aí, hein. É, quente, quente, quente. Hot, hot, hot. Oh! Oh, caramba. O que que eu parei aqui? Hot, hot, hot. Calma, calma, calma. É muito espaço. Esse aí fica até meio esperto. Oh! Nossa, esse aí tem que ser certinho. Não perde energia. Ai! Ah, caramba. Caramba, 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 caramba. Oh! Quase lá, quase lá. Quase lá. Uf. Legal. Tem um marcador de tela aqui? Ah, é o fim da fase. Então eu vou morrer agora e pegar estrelas. Olha que legal. Não, garoto verde. Não faça isso. Ali é o fim da fase. Rapaz, se eu não pegar as estrelas, eu não ganhei vida extra. E as vidas extras são deveras importantes nesse jogo. Uou. Quase lá, quase lá. Acabaram as estrelas? Acabaram as estrelas, garoto verde? Peraí, deixa eu ver. Não lembro. Ah, sabia que tinha algum truque sujo. Eles deixam espação sem estrelas pra você ficar iludido, né? Você fica iludibriado pelo jogo. Agora acho que acabaram, que eu tô voltando. É, acabou. A gente não passou nem o precipício pra acabar com a cabeça pegando o fundo. Ok, agora você terminou a fase. Olha que legal. Dá pra usar um pequeno auxílio dos livros aqui. Os livros que com certeza o Sid não lê. Opa. Calma aí, rapaz. Aquele ali fica bem rente a cabeça dele. Ai, mamãe. Esse é o último já? Não. Pronto. Olha ali. Passa que passa relando. Bom, eu acho que eu peguei todos. Eu vi o meu perdido. É isso aí. Uma vida extra. Então, o Sid foi chamado escadas abaixo por sua mãe. Deu ao Uji uma chance de olhar o redor do quarto por Buzz. O que terá acontecido com ele? Sem o conhecimento de Uji, escondendo-se nas sombras mais escuras, algo está observando cada momento seu muito de perto. Batalha dos brinquedos mutantes. Buzz está em algum lugar do quarto de Sid e a gente tem que encontrar ele. Então, essa fase aqui, obviamente, é mais difícil do que a anterior. Ainda mais difícil. Opa. E também é uma fase longa. Eu não vou dizer que é uma fase divergida porque ele já é de ser. Ai, ai, ai. Tá bom. Dá com energia só. Eu queria fazer isso aqui, ó. Mas peguei as estrelas aqui nas próximas e vamos seguir no mundo. Então, qual que é a dica, garoto verde? Mais uma vez, vai com calma. Vamos com calma, observando cada... Opa, pera aí. É, tem estrelas aqui em cima. Vai ficar sem essas luzes, ó. Ia passar reto. Vamos com calma. E a pergunta que fica é quem está remessando essas lapas, né? Será o mesmo Poltergeist que está remessando os lanches lá na Pizza Planet? Ah, fala sério. Já reto esse foguinho. Parece que eles saem só na hora que está passando. A Dona Aranha subiu pela parede. Opa. Não é bom, não. Ai, escolher. Tem mais estrelas pro lado de lá. O chá dessa fase é isso, cara. O único que se pule sem vergonha dele, tem que ficar subindo e descendo as plataformas. E por isso a gente perde um tempo. Coisa linda pra pegar as estrelas. Mas vamos nessa, né? Temos que fazer o que tem que ser feito. Uau. Uau. Não, uau não, garoto verde. Uau. Ups. Quase vou levar um fogarão na peça. É agora, hein? O... Olé. Olé. Já está querendo não, rapaz. Aqui é... É o Woody. Xerife do quarto do Andy. Pura habilidade. Pura heroísmo. Ai. Pura vesguice no laço. Bora. Uou. 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 Ah, não, não, não. Por que ele tinha que andar ali? Cara, não faz sentido isso. Vai, Woody. Me vergonha. Ele não anda também. Só sobe. Mais um. Obrigado. De novo. Mais do mesmo. O problema é que agora tem uma estrela ali. Um aranha. Vamos sair. Pegamos, tá bom. Não foi o que eu queria, mas vai ter que servir. É o que tem pra hoje, né? Pichinhos. Uou. E agora? Ui. Onde eu sei o que é? Beleza. Na casa de tela. Oh. Meu, como eu descesse fome já é difícil, velho. São muito cretinhos. Os homens estão guiados, assim, sei lá. Ai, ai, ai. Acho que o corpo de pano do Woody atrai eles. Oh. Ah, que legal. Que legal na perna. Tá bom, podia ser pior. Podia? Podia. Como? Sei lá. Acabar a energia e de repente eu perdi o que eu joguei até agora. É, podia. Sai fora, criatura maligna. Tem nada por cima? Não. Então, pegamos essa linha aqui. Pegamos essas três aqui. Tudo voltas. Oh. Olé. Tudo foge do escorpião. E vamos subindo, né? Opa. Que raiva dessas aranhas que eu não consigo pegar de pé. Tudo sobe de novo. Ah, pra lá tem o caminho. Pera aí, então. O que eu ia perder se eu não tivesse vindo pra cá. É isso, né? O objetivo do jogo é esse. Nos meus vídeos é mostrar como pegar todas as estrelas. Já que não dá pra zerar aquela 100%. Claro, isso nas fases que é possível pegar todas as estrelas. Tem fases que é 100% impossível. Como vocês acompanharam até aqui. O que eu ia perder? Temos recorrentes. E aí, os espinhudos. Opa. Opa. Já cai de cara com o aranha aqui, pô. Você assusta, gente. Opa, opa, opa. Não, pera aí, pera aí. Tô pegando coisas, com certeza. Tá fácil demais isso aí. Ah, tinha que ter caído no meio, pra ajudar ele. Tem lugar certo de cair, veja só. Ô, bodegas. Um milhão de bodegas. Pera aí, ó. E tem mais. Milagro, eu peguei todas de primeira. Olha o doze ali em cima. Que bom. Só voltar então, garoto doente. Volte aí. Assim que eu pegar todas as estrelas. Então eu tenho que pular aqui. Beleza, agora eu vou lá em cima. E... É, não tá sendo tão ruim quanto eu pensava, perdi só duas vidas até agora. Isso foi ironia, viu, galera. Eu não queria ter perdido a vida nenhuma, né, vai fazer o que? Essa fase eu já sabia que era difícil, então eu não vou me desesperar. Não vou me entregar angústia ou desespero. Ô, a gente pega o Woody aqui e vai embora. Isso é perda. No Mega Drive, vou botar o C. E vai socando os brinquedos. Atrás dele tá vindo outro brinquedo estranho. Então nem perca tempo porque aquele brinquedo lá causa dano. A energia é nossa, né. E daí a gente tem que bater nele que não resolve. Vai, 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 vai. Pô, será que eu tenho que perder a energia de qualquer jeito mesmo? Sai, 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 sai. Ah, perdi a energia, que safadeza. Beleza, passamos. Ah, espero que eu perdi cinco estrelas, né. Ah, tá brincando que eu perdi cinco estrelas. Não, me zoou. Me zoou que eu não peguei cinco estrelas. Tirou com a minha cara que eu não peguei cinco estrelas. Ah, vai, 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 vai. Vou ganhar essas estrelas. Viu, cabelo. É até melhor. Pelo menos eu ganho as estrelas. A gente tá feio o negócio mesmo. Nossa, eu não peguei cinco estrelas. Eu não acredito nisso. Eu vou ter que fazer essa fase de novo. Depois, só pra verificar essas estrelas. Se eu não tivesse tão pobre, galera, eu ia gravar o vídeo novo desde o começo. Mas eu não tô aguentando, sinto muito. Vou me desculpar dessa vez, mas não vai dar, não. Vou ficar devendo o prometido de pegar as estrelas sempre que possível. Eu tô simplesmente acabado de gripe. Deve estar voltando pela minha voz, né. Ai, ai, ai. Bom, de qualquer maneira é isso, galera. Até a próxima. Fui.